É condomínio, eu sou favela, é balada, eu sou madeira Mas foi ela que roubou meu coração Foi tipo um crime perfeito, com a cena sem suspeito Seu sorriso é o que me traz inspiração Sou maloqueiro, favelado e ela sabe disso E quer fechar os 10 a 10 e ver um compromisso O pai dela já me falou que não quer lá comigo Eu vou fazer o que se você já tá envolvido